Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Hoje vamos dar continuidade ao sistema de abastecimento de água, e a gente vai começar a falar sobre a parte de consumo de água. Então vamos lá. Muito bem, dentro do nosso cronograma, ontem eu soltei o vídeo sobre introdução e concepção do sistema de abastecimento de água, e hoje nós vamos começar a falar sobre consumo de água, uma primeira introdução, ok? Esse assunto é bastante grande. Então vamos lá. Primeiramente, vamos pensar onde que a população consome água, não é mesmo? A primeira ideia que vem à cabeça da gente são todos os consumos que a gente tem dentro da nossa casa, na nossa residência. Então isso caracteriza-se como sendo um consumo doméstico. Além disso, quem trabalha com comércio aí vai poder saber como que a água é gasta ou é consumida dentro dos seus comércios. Além disso, a gente tem consumo de água na indústria, nos prédios e prédios de serviços públicos, como prefeituras, hospitais, postos de saúde, creches, escolas e etc. E, infelizmente, a gente tem que considerar um consumo pela perda, pela fuga e pelo roubo de água. É um problema sério, é uma área de atuação profissional bastante interessante também. Eu recomendo para quem quiser trabalhar com água. Bom, o que a gente tem como consumo aí? Nós podemos dar uma olhada aqui. Nos livros vocês vão encontrar esse tipo de tabela aqui. Então a gente tem uso, consumo dentro das residências domésticas, dado em litros por pessoa por dia. Por exemplo, para as pessoas beberem água e usarem na cozinha, é consumido em torno de 10 a 20 litros por pessoa, por residente naquela habitação, por dia. Para lavagem de roupa, a gente vai usar em torno de 10 a 20 litros por habitante por dia, para tomar banho de 25 a 55 litros, incluindo lavagem das mãos. Hoje em dia, talvez o consumo esteja um pouquinho mais alto por conta dessa pandemia. Nas instalações sanitárias de 15 a 25, outros usos e assim por diante. Então, a gente tem muita coisa, muitos dados desse tipo aqui nos livros e nos artigos científicos. Então, há um exercício legal aqui que a gente pode fazer antes da gente continuar. Então, a gente estava falando de consumo, um exercício de curiosidade para vocês. Quanto você está disposto a pagar para matar a sua sede hoje em dia? E a gente está disposto a pagar muito caro, eu garanto a vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. Calcule o preço do metro cúbico dos seguintes itens ou líquidos. Vamos começar o seguinte. Primeiro, antes não está na lista aqui, mas, primeiro, quanto que custa o metro cúbico que você gasta, que você paga, o custo do metro cúbico que você paga da companhia de saneamento da sua cidade? Deixa ali embaixo nos comentários que eu estou curioso. Tantos reais por metro cúbico? Coloca assim, coloca a companhia de saneamento e a cidade onde você mora. Vai ser legal. Sabe aquelas bombonas de água de 20 litros? Então, quanto que custa o metro cúbico dela? Então, a conta é a seguinte. A conta é a seguinte. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho a conta aqui. Então, eu tenho uma bombona de 20 litros. Eu divido por mil. Eu tenho lá... Ela tem 0,02 metros cúbicos. 0,02 metros cúbicos. Aqui, eu pago 15 reais em uma bombona. Então, 15 reais eu divido por 0,02. Era isso? Então, custa 750 reais um metro cúbico da bombona de água. 750. É isso. Vamos colocar aqui. 750,00 reais por metro cúbico. Olha só. Aí, vamos fazer um exercício mais legal ainda. Vamos calcular. Cerveja Heineken. Heineken. Se for para fazer exercício, vamos fazer com cerveja boa. Eu tinha pesquisado em algum lugar. Aqui. 3,59. Uma long neck de 250 ml. Isso aí eu já calculei para nós. E está certo o Heineken aqui. Se não tiver, também vai ficar. Custa, se eu não estiver errado, 14.360 reais um metro cúbico da cerveja Heineken. Vocês acreditam nisso? A gente paga isso. Eu pago isso. Bom, depois vocês podem continuar esse exercício aí com outras coisas interessantes também. Eu coloquei leite. Vocês vão ficar surpresos aí com o preço do metro cúbico do leite. E, óbvio, vai variar, né? Se você tem água com gás, ou marca de cerveja, marca de leite, né? Suco. Vejam aí. Façam esse exercício aí. Deixem nos comentários aí para mim. É bem interessante. Vamos continuar aqui a nossa videoaula? Bom, continuando aqui, a gente tem também o uso comercial. Então, vamos só para a gente ter uma ideia. Escritórios comerciais, a gente tem aí um consumo aí de em torno de 50 litros por pessoa por dia, tá? Pessoas que frequentam o escritório. Então, você imagina aí hoje essa onda aí de co-working e tal, né? 50 litros por pessoa por dia, tá? Escritório comercial. Em restaurante, as pessoas passam pouco tempo no restaurante. Vejam, 25 litros por refeição, tá? Por pessoa, no caso, também, né? Hotéis, né? A gente gasta aí em torno de 120 litros por hóspede por dia. Em lavanderias, hospitais, garagens, né? Postos de serviço, etc. Indústria. Indústria são dados, assim, meio complicados de obter, né? Mas tudo bem. Indústria, o uso do sanitário. 70 litros por operário, né? Por empregado por dia. Em matadouros, olha só. 300 litros por cabeça abatida. 300 litros, né? Para animais pequenos, a gente tem 150 litros por animal abatido. Em laticínios, gasta-se... Olha só. Em laticínios, gasta-se de 1 a 5 litros para cada quilo de produto produzido. Curtumes, gasta-se de 50 a 60 litros por quilo de couro, tá? É óbvio que isso vai variar. Olha só papel, galera. Fábrica de papel. Gasta-se de 100 a 400 litros por quilo de papel produzido. É bastante coisa, não é? Óbvio que as tecnologias estão mudando hoje e esses valores aqui devem ser alterados. De onde que vem esses valores, por falar nisso? Vem das pesquisas, das pesquisas dos mestrandos, dos doutorandos, dos iniciação científica. Então, agradeçam a essa galera. Aqui isso é um tipo de pesquisa difícil de fazer. E chata pra cacete, eu imagino. Aqui nós temos outros tipos de dados, né? De consumo. Isso aqui eu tirei lá do livro do Milton Tzutia, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa tabela aqui, ó. Se a gente pega essa tabela aqui, ó. Temos aí, ó. Perfil de consumo doméstico de água. Então, por exemplo, em bacia sanitária, a gente gasta 25, ou 24 litro por habitação. Ou o consumo, vamos dizer assim, individual, né? 5 litros por dia pra cada pessoa que mora naquela residência lá, por bacia sanitária. Chuveiro, 260 litros por dia por pessoa. Lavadora de roupa, 12 litros por pessoa por dia. Lavatório, 9 litros. Pia, tanque, assim por diante. Temos uma outra planilha aqui, uma outra tabela aqui. A gente tem mais um pouco de noção, né? Em apartamentos, por pessoa, normalmente gasta-se 200 litros por dia. 200 litros por pessoa por dia. Em residência, imagino que seja terra, 150 litros por pessoa por dia. Em escola, internato, 150 litros por dia. Esse internato aqui deve também estar incluído a escola de tempo integral, hoje bem comum, né? Meus filhos estudam em escola de tempo integral. Escola, externato, 150 litros por dia. Essas escolas comuns aí, meio período, eu acho, né? Casa, popular, 120 litros por pessoa por dia e assim por diante, né? Consumo de água em estabelecimentos comerciais também. Outro tipo de tabela aqui, tá? Em escritório, 50 litros por pessoa por dia. Em restaurante, hotel, lavanderia e etc. Tá bom? Então, vamos seguir adiante. Então, a gente tem aí os usos públicos, onde a água é utilizada, por exemplo, em... Isso aqui é material de livro, tá? Irrigação de jardins, lavagem de ruas e passeios... E passeios, né? As calçadas, assim, né? Eu nunca vi lugar nenhum lavando jardim, as fontes estão sendo desligadas, tudo pela economia. E sanitário de uso público, alimentação de fontes, etc. Eu já participei de projetos de infraestrutura, né? De revitalização, onde eu sugeri colocar banheiro público perto de uma feira que estava sendo revitalizada aqui em Campo Grande. Eu quase apanhei na reunião, tá? Os caras não fazem banheiro público mais, hoje em dia, né? Quando eu era criança, meu avô trabalhava como jardineiro aqui numa cidade do interior, Fátima do Sul. Jardineiro da Praça Central, lá. E, na época, lá tinha chafariz, tinha água no chafariz e meu avô cuidava da jardinagem. Lá eu via jardim com chafariz e tal. Hoje em dia, eu não vejo chafariz, né? Nem lavagem de ruas e nem banheiros públicos, né? Os caras... A educação da população tá muito precária. Os caras vão lá e quebram tudo. Então, eles não estão fazendo. Quando eu sugeri, os caras já quase me tiraram da reunião. Perdas e fugas de água. Perda caracteriza por ser de responsabilidade do sistema, encarecendo o preço médio da conta dos usuários, óbvio, porque quando a companhia de saneamento perde água, ela não assume esse prejuízo. Ela distribui porque tá dentro do custo dela. Então, ela tem o custo dela, coloca a margem de lucro dela e distribui o preço pra galera. É óbvio que esse preço, ele é limitado pelas agências de regulação, né? Então, não é assim, ó. Deixa vazar que todo mundo vai pagar. Não é bem assim, tá? Mas as pequenas perdas acabam sendo diluídas pelos usuários. Sendo pagas de forma diluída pelos usuários, tá? Então, isso encarece o preço médio da conta dos usuários. Enquanto que o desperdício é diferente. O desperdício acontece dentro da casa do usuário. Então, é de responsabilidade do consumidor. Se você largar a sua torneira aberta dentro da sua casa e essa água estiver passada pelo seu hidrômetro lá, girado o hidrômetro, amigão, você vai pagar a sua conta. Então, isso é caracterizado como desperdício seu. Não interessa se você largou a torneira aberta, se você tomou um banho de cinco horas ou se arrebentou uma tubulação de água na sua casa, estava viajando, não viu, você vai pagar a conta, tá? E perdas. O controle das perdas no sistema de abastecimento de água, ela é um assunto muito interessante para os profissionais que querem trabalhar com o sistema de abastecimento de água, ok? Por quê? Porque no momento que um profissional detém técnicas, isso é a minha opinião, detém técnicas de reduzir a perda de água, isso faz com que esse profissional seja muito procurado, requisitado para as companhias de saneamento. E o salário desse cara, ele vai ser facilmente pago pela economia que ele vai trazer ao sistema. Você imagina, quanto maior o sistema, maior a perda de água. Então, maior o potencial desse profissional, é identificar e reduzir as perdas, né? Então, o cara tem que estudar muita técnica de hidráulica e gestão e automação também para atuar nessa área. Mas é uma área bem interessante de se trabalhar, tá? Ela constitui a principal atividade operacional, uma vez que o seu controle está diretamente relacionado com a receita da empresa. Cada gota de água que não é perdida é lucro 100% para a empresa, tá? Para a companhia de saneamento. Então, isso caracteriza como atividade operacional das principais, tá? E ali é investido tecnologia, software, treinamento de pessoas. Quanto se economizar de perda, melhor para a companhia, melhor para você, melhor para todo mundo, tá? Então, isso está diretamente relacionado com a receita e a despesa da empresa, da companhia de saneamento. Em sistemas públicos de abastecimento, do ponto de vista operacional, as perdas de água são consideradas correspondentes aos volumes não faturados. Então, o volume faturado vai envolver tudo. O cara não sabe a diferença entre um vazamento na rede e um gato roubo, né? Furto de água que o usuário faz na rede de abastecimento, tá? Tudo entra como volume não faturado. Então, dentro desse panorama todo, por que devemos entender os usos da água para a gente poder fazer um projeto do sistema de abastecimento de água? Por que a gente tem que entender como as pessoas estão usando essa água, tá? Porque as estruturas hidráulicas, né? As tubulações, né? Os equipamentos hidráulicos mecânicos são dimensionados em função da quantidade de água fornecida em um determinado espaço de tempo, que a gente dá o nome de vazão, tá? Então, para a gente dimensionar, por exemplo, uma tomada d'água, essa da foto aí, a gente precisa da vazão. Para a gente saber quais os diâmetros das tubulações que a gente vai usar, precisamos da vazão. Para a gente dimensionar estações elevatórias, bombas, linhas de recalque, etc., precisamos saber da vazão. E para a gente fazer um projeto de estação de tratamento de água sem você ter vazão, não tem como você fazer, é impossível. Então, precisamos saber dessa vazão para poder dimensionar tudo isso aí que eu acabei de falar para vocês. Então, por sua vez, a vazão depende de quem? Para a gente saber das pessoas, as pessoas dos consumidores, né? Para onde a gente quer mandar água, para as pessoas. Então, a gente tem que entender, saber quantificar o consumo das pessoas. Então, olha só, a gente precisa saber quantas pessoas que a gente vai ter que atender na nossa área de projeto, né? No bairro que a gente está projetando, na cidade que a gente está projetando. e a gente tem que saber isso lá para o futuro, para o futuro, tá? E também a gente precisa saber quanto cada pessoa consome de água na média. Além de saber a média de consumo de água das pessoas, a gente tem que saber como essa média, como esse consumo varia, para cima ou para baixo, tá? Porque em determinados horários do dia e em determinadas épocas do ano, o consumo pode ser maior ou é menor, tá? Guarda essa informação aí, ó, dessa parte aqui, que a gente não vai ver exatamente agora, tá? Isso aqui vai ser um assunto para umas duas ou três videoaulas para frente, beleza? Mas eu já deixei aqui, então vocês guardem aí na memória de vocês, beleza? Então, a população, obviamente, é uma variável do nosso problema, que a gente tem que resolver. Então, a gente, primeira coisa, a gente tem que fixar a época até quando o sistema vai funcionar. Então, veja, estou fazendo um projeto hoje e esse projeto, ele tem que funcionar por 10, 15, 20, 30 anos, não sei. Então, a primeira coisa é a gente determinar de que ano até que ano esse sistema vai funcionar para eu poder fazer o projeto, tá? Até quando o sistema vai funcionar. E ele tem que funcionar sem sobrecarga nas instalações e sem deficiência na distribuição também. Esse tempo daqui até aqui, a gente dá o nome de horizonte de projeto ou de período de projeto, tá? E ele é o intervalo de tempo em que o sistema de abastecimento de água ele vai operar ou ele é o maior período de tempo futuro para o qual é possível a gente estabelecer essa estimativa confiável. Porque se eu quiser saber, por exemplo, quantas pessoas eu vou ter daqui a cinco anos em Campo Grande, que é onde eu moro, a minha margem de erro vai ser muito boa. Agora, se eu quiser saber quantas pessoas vão estar morando em Campo Grande daqui a 100 anos, muito provavelmente eu vou errar, tá? Então, a gente tem que fazer uma estimativa que deva ser relativamente confiável, ok? Então, o horizonte de projeto tem que estar relacionado a quê? Isso vem dos livros. A durabilidade ou vida útil de tudo aquilo que você está colocando no seu sistema, a parte de obras e equipamentos. E também tem que estar relacionado a período de amortização, tá? Porque é como um financiamento de carro, cara. Você quer um carrão, você vai lá no banco, você tem seu salário, você faz a análise de crédito e vão lá te dar um dinheiro, você compra o carro e vai pagando parceladamente junto com o juro, né? Você paga a amortização, que é uma parcela daquilo que você deve e você paga também o custo do dinheiro, que é o juro, né? A Companhia de Saneamento faz a mesma coisa. Ela tem um projeto, leva para esses bancos aí de infraestrutura, os caras liberam a grana, eles pegam o dinheiro emprestado, constrói a rede, o sistema de abastecimento de água e daí conforme as pessoas vão pagando a conta de água, vão pegando parte desse dinheiro e vão quitando essa dívida, tá? Então, às vezes, o período de projeto é isso daí. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tem a ver também com o custo de capital a ser investido, que tem a ver com essa parte anterior também e tem a ver também muito com o ritmo de crescimento das populações de onde você está fazendo o seu projeto. É óbvio, né? Então, quanto tempo que nós devemos usar como horizonte de projeto ou período de projeto nos nossos projetos de sistema de abastecimento de água? Quanto tempo é isso daí? Nos livros, vocês vão encontrar em torno de 20 anos, tá? Hoje em dia, atualmente, a gente trabalha com 30 anos, tá? Por quê? Por que 30 anos? Porque, normalmente, é o período de contrato, de concessão do serviço de água e esgoto que os municípios estão terceirizando daí para as companhias, tá? Então, a companhia ganha o direito de explorar o serviço de água e esgoto, ganha o direito, só que ela tem que investir, né? Então, normalmente, quando a companhia assume uma cidade, normalmente, é por 30 anos. Então, todos os projetos da companhia é feito para 30 anos, tá? É por isso, isso que eu tenho visto, normalmente. Bom, dito tudo isso daí, agora, precisamos estimar quantas pessoas estarão vivendo em nossa área de projeto no final desse nosso horizonte de projeto que a gente adotou. Ok, então, vamos pensar um pouquinho, tá? Vamos pensar um pouquinho. Como é que eu posso prever o futuro? Como é que eu posso adivinhar quantas pessoas vão estar vivendo no meu perímetro, lá na minha área, no meu bairro, na minha cidade que eu estou projetando? Como é que eu posso prever esse futuro? Simplesmente, eu não posso. Não posso prever esse futuro, não tem como, tá? Então, o que a gente faz? Qual é a linha de raciocínio da engenheirada aí? Bom, nós olhamos para o passado, tá? Olhamos para o passado e assumimos deliberadamente que o que vai acontecer no futuro é aquilo que veio acontecendo no passado. Então, eu assumo que a tendência que aconteceu do passado até hoje vai continuar acontecendo para o futuro. Isso é muito interessante, mas dica aí, não funciona para a megacena, se funcionasse, cara, eu estava rico já. Beleza? Piadinha tosquinha aí para descontrair. Bom, voltando. Mesmo assim, nós usamos essa linha de raciocínio, estou com vontade de rir, não sei porquê. Piadinha tosca. Mesmo assim, usamos essa premissa nos nossos projetos de sistema de abastecimento de água. Por que a gente usa isso? Por que a gente usa isso? Porque é muito bom e falível? Não, porque é fácil de usar. É fácil de usar, é fácil de entender, é fácil de explicar. A gente vai ver isso um pouquinho adiante nas nossas próximas vídeo-aulas. mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos explorar isso um pouquinho aqui com os nossos exemplos. Primeiro, para a gente olhar o passado e chegar até o presente, a gente vai buscar dados. Aqui no Brasil, o lugar mais confiável, melhor para se buscar dados é o IBGE. Então, a gente vai buscar dados ali no IBGE. Então, vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, esse aqui é dado de Campo Grande, eu acho. Em 1991, a gente tinha uma população de 526, 1.126 habitantes em Campo Grande. No ano de 2004, nós tínhamos 734.164. Bom, com esses dois dados aí, com esses dois dados, o que a gente pode esperar? Por exemplo, para o ano de 2019, que passou agora aí. Cara, dá para fazer algumas contas, não dá? Dá. Mas, por exemplo, se eu colocar isso aí num gráfico, coloco isso num gráfico, beleza? Então, tá. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu peguei 1991 e botei o meu dado lá, bem aqui. Tá? 526 mil habitantes aqui. Aí, eu peguei o meu ano lá de 2004 e plotei aqui 734 mil habitantes, tá? Beleza. Cara, eu olhando isso daqui, eu falo assim, cara, se eu quiser saber qual é a população lá em 2012, 2012 está aqui, se eu estivesse lá em 2004, né? É, 2014, 10 anos para frente. Pô, eu olho esses dois dados, tá, mais ou menos, 2014, e vai dar aqui assim, pô, eu teria aí, então, em torno aí de 900 mil habitantes. Esse tipo de raciocínio que a gente segue, tá? Então, vamos fazer a seguinte conta, assim, cara, então, isso aqui, eu posso unir essa parada aqui, ó, esses dois pontos aqui com uma linha reta, né? Pô, beleza, cara. Agora, agora eu posso prever o futuro, né? Se isso fosse megaceno, eu tava rico, né, meu? Beleza. Então, tá bom, vamos supor que eu quero pra 2019, então, eu venho aqui em 2019, taco-lhe lá em cima, bati na reta aqui, que é a minha previsão de futuro, venho aqui do meu lado, dá uma olhada aqui, ó, pá, 950, um milhão, daqui pra cá tem 50 mil, 975 mil habitantes, feito? Então, lá em 2019, se eu tivesse aqui em 2004, prevendo para 2019, eu diria que Campo Grande teria 975 mil habitantes em 2019, então, o que a gente vai lá e vê? Tá? A gente percebe que Campo Grande, na realidade, em 2019, tinha 896 mil habitantes, mais ou menos. Putz, o cara furou, vamos de novo aí. Então, vamos lá, fazer a minha reta de novo aqui. Caramba, errei esse negócio aí, né? Então, 2019, eu tenho 896 mil habitantes, vamos pegar outra cor aqui, um azul. 800, 800, 900, tá 896, 890 mil, tá por aqui. Lá em 2019, vamos chegar até 2019 aqui. E vou baixar, cara, a minha reta tá errada, né? Então, eu deveria, ela veio aqui, opa, errei isso aqui. O que que eu prontei aqui? Eita. Ah, veio um zoom aqui. Então, vamos de novo aí. Pô, furou, e aí eu tenho que fazer o que? Bom, era pra tá aqui, né? Não tá aqui, vamos de outra cor aqui. Então, eu peguei lá 896 mil habitantes, por aqui assim, e cheguei lá no ano de 2019, tá? 2019 tá aqui, vamos descer. Beleza. Então, essa reta em verde aqui, furou, cara. Ela veio de alguma forma, ela veio daqui pra cá, ó. Então, eu tenho esse erro aqui, ó. O que que pode ter acontecido aí? Pô, eu tinha pouco dado, né? Só dois dados aí. Só dois dados é ruim, né? Então, vamos adiante. Então, eu pego mais dados lá de Campo Grande. Beleza. Agora tô com todos os dados, lá de 91, 94. Aí eu ploto. Cara, deu isso aqui. Bom, beleza. Então, vamos lá fazer a nossa conta de novo. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos traçar uma reta aqui, mais ou menos aqui, ó. onde eu acho que vai melhor representar. Pumba, representei aqui. Muito bom. Daí, deixa eu voltar um pouco aqui. Já vou colocar o dado de Campo Grande aqui, tá? Agora vamos fazer o nosso exercício lá. Eu vou colocar a reta aqui, o melhor que eu acho que vai encostar em todos os dados. Vamos pegar lá 2019, né? Então, 2019 teria que ter dado aqui. Pouco mais de 950 mil habitantes. E não! Não, cara. Tem 800. Tinha 896 mil habitantes. Tá? 896 mil habitantes, ele é um pontinho. Aqui assim, ó. 896 mil habitantes, 2019. Aqui. Então, vejam. Eu tenho tudo isso aqui de dados. O que que aconteceu? Tá? Pode ter acontecido, sei lá. alguma coisa assim. A população fez alguma coisa assim. E isso não era uma reta. Cara, então, eu posso encontrar uma outra representação aqui, né? Beleza. Isso aí a gente vai ver nas próximas videoaulas. Então, vamos dar continuidade aqui. Um outro cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte. Por exemplo, eu pego uma situação como essa daqui, onde eu tenho lá dois pontos, né? E vou fazer lá o meu serviço de engenharia lá, né? Previsão de futuro. Engenharia de previsão de futuro. Então, faço uma linha reta aqui, beleza. Eu tenho certeza de tudo que vai acontecer no futuro, né? Assim que funciona. Bom, só que é o seguinte. Eu coloquei esse exemplo aqui, porque vejam. Se eu ampliar, pegar os dados mais para frente um pouco, eu tenho essa situação aqui, diferente lá de Campo Grande, né? Cara, aqui fica mais zoado um pouco. De eu traçar uma reta. Eu ponho uma reta onde? Aqui. Eu ponho uma reta aqui. Ponho uma reta aqui. Pode não ser uma reta, né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, né? Bom, pessoal, eu vou encerrando a videoaula de hoje aqui. A próxima videoaula, eu vou apresentar para vocês algumas técnicas de regressão, tá? Como a gente vai fazer para adequar, né? Ou como a gente vai fazer para encontrar equações, né? Que representem isso daqui. E algumas metodologias fáceis de usar hoje em dia com o Excel, para a gente encontrar essas equações aí, tá bom? Usando ferramenta já do Excel, né? Como as regressões que ele tem. E fazendo algumas planilhas bem tranquilas aí. Eu já vou aproveitar também para inserir o conceito de mínimos quadrados aí, usando isso daí no Excel. Vai ser bem interessante, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço aqui para vocês. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Falou! E aí E aí